Música Direto da Divino Design, hoje nós viemos até a loja da Dom Pedro para ver as novidades Eu estou aqui com o Wagner, que é a primeira vez que grava comigo Que já me prometeu uma hora da cozinha também, não é a Wagner? Verdade, temos que combinar Temos que combinar, porque dizem que ele é um bom cozinheiro Mas hoje falando em Divino Design, Wagner A Divino é uma loja que veio para mudar um pouco o conceito aqui em Porto Alegre Porque ela veio com um conceito muito inovador, não é? Sim, sim E o pessoal está amando a loja da Dom Pedro Amava a loja da Anitta, que continua Mas a da Dom Pedro está assim, a gente batendo no molão Traz móveis de proporções maiores, não é? Do que vocês têm lá na Anitta Mas as lojas, as duas se complementam É, na verdade o DNA é o mesmo, né? Das lojas, né? Traz essa pegada do rústico, do clássico, do contemporâneo Tudo isso brincando, né? Tudo isso se combinando, né? Pois é, e isso é uma coisa assim que vocês fazem muito bem, não é, Wagner? Porque as pessoas, em geral, têm muito medo na hora de fazer essa mistura E essa mistura é o que dá certo para o ambiente ficar aconchegante Super acolhedor, não é? E as pessoas, quando falam em divino, elas ligam muito somente ao móvel de demolição E não é essa? Não Pois é, e eu queria que tu me falasse um pouquinho desse móvel um pouco mais clássico Que vem se misturar com o rústico, com o contemporâneo Como essa bombinha maravilhosa que tu tens aqui, não é? Essas poltroninhas que são luxo Ornam super bem com o ambiente Aqui a gente tem uma mesinha que é de demolição Pois é Assim também como o buffet, que acompanha também o ambiente Isso tudo traz esse aconchego, na verdade É um aconchego, né? E é isso, né? Tu não fica com uma coisa tão chapada Um ambiente tão chapado, num direcionamento só Tu pode ter essa mistura Tanto do rústico contemporâneo junto, sim Até porque por muitas vezes tu Ah, eu quero linhas mais retas Tu acaba deixando a casa um pouco mais fria Claro E eu acho que o clássico também Tá com cara de showroom de loja, né? Exato, exatamente Eu acho que esse clássico também dá essa puxa Ele puxa pra essa... Ele dá esquentado, né? É, ele esquenta, exatamente E madeira, né? Eu acho que por si só ela já traz esse aconchego, né? É, e uma bombeira dessas pra mim, assim, ó Na minha concepção Eu acho que quando a pessoa coloca dentro de casa E sabe misturar Ela... Ela... Eu acho que ela demonstra, assim, um amadrecimento Não é? No gosto Não é verdade? É quente, né? É, são aquelas pessoas que já sabem o que querem da vida Dá essa impressão, não é? E é isso que a gente percebe aqui dentro E eu adoro essa mistura que vocês fazem Porque eu amo fazer essa mistura também dentro da minha casa Porque eu acho que isso reflete um pouco, assim, ó Conta um pouco da história da gente Tu bota o teu toque pessoal Não é o teu gosto pessoal Verdade E vocês, aqui no Adivino, vocês levam muito em consideração isso, não é? Sim De não ditar a tendência pro cliente A tendência é o cliente que faz É, exatamente E a gente, o Giovanni já deve ter falado inúmeras vezes aqui Mas a gente também tem o nosso trabalho Que é o nosso projeto Onde a gente vai na casa do cliente E não é um... E isso sem custo adicional, não é? Sem custo adicional nenhum E não é um projeto engessado Onde o cliente vai ter que optar somente por aquilo que a gente dita Claro Na verdade, uma troca de ideias E a gente vai montando espaço pra que realmente ele fique a cara do cliente Com certeza E dá resultados bem bacanas E até porque, normalmente, por mais que o cliente goste de decoração, esse não é o dia a dia dele Não é? E tu contar com uma consultoria dessas é super válido porque tu sabe que tu tá fazendo a coisa certa Porque tu tá colocando o teu gosto, mas do jeito correto Não é? E os meninos aqui dão essa consultoria, assim, de uma maneira muito carinhosa Muito querida e muito sincera Pros seus clientes E isso é uma das coisas que eu admiro muito Desde que o Giovanni começou a loja Porque se ele acha que não vai ficar bonito, ele diz E eu acho que isso, assim, isso faz a gente confiar E é por isso que a loja tem tanta credibilidade aqui em Porto Alegre já Em tão pouco tempo de vida, não é? São só cinco anos, né? Só cinco anos E a loja teve um crescimento enorme E acho que é uma das maiores, se não é a maior no gênero, não é? E ela tem um estilo todo próprio É, verdade Não é a Wagner, adorei te ter comigo Obrigada Ele sabe que eu adoro ele E nós estamos aqui, direto da Divino Design Da Dom Pedro II, número 735 Estacionamento pra mais de 20 carros Uma consultoria em decoração Então aqui a gente compra muito tranquilo Porque a gente sabe que vai ter alguém Que diga o que fica bacana, acompanha, tira as medidas Tudo, não é? Tudo, com certeza Isso sem custo adicional, não é a Wagner? E temos também a Anitta Garibaldi, número 699 Com estacionamento elevador Quatro andares de loja A loja cheia de coisas lindas de morrer Obrigada por hoje, vai? Eu que agradeço